Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita começa agora com as seguintes manchetes. Holocausto nunca mais. Saiba tudo sobre a exposição Desumanize-se no Palácio do Tamaraty, no Comunidade na TV. Holocausto nunca mais. Veja ainda nesta edição. Do Comunidade na TV, a posse do novo presidente do Monte Sinai, Luiz André Stemberg, e sua diretoria. Holocausto nunca mais. Holocausto nunca mais. Falar do Holocausto não é só lembrar dos 6 milhões de judeus entre homens, mulheres e crianças que foram mortos nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É lembrar das mais de 50 milhões de pessoas que perderam suas vidas durante um dos períodos mais trágicos da história da humanidade. Entre as décadas de 1920 e 1930, a Europa viu crescer a manifestação de um nacionalismo agressivo, antissemita, que fazia ataques raciais e sociais, e que viu os judeus, em especial, como uma raça inferior e perigosa. O Holocausto não aconteceu numa data específica. Foi um período. No livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, em 1925, todas as ideias contra os judeus e outras etnias já estavam explícitas. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, surgiram as campanhas organizadas, iniciando a perseguição aos judeus, destruição de sinagogas, de lojas e de prisões em massa. Além dos judeus, outros grupos foram considerados inimigos do Terceiro Reich, como os ciganos, homossexuais e doentes mentais. Os judeus não eram mais cidadãos na Alemanha nazista. Perderam direitos políticos, não podiam mais ser servidores públicos, foram excluídos das forças armadas e da polícia, proibidos de frequentar escolas e lugares públicos. Foram expulsos de suas casas e obrigados a usar marcas de identificação. Uma estrela de Davi amarela colada no peito. Depois da ocupação da Polônia, em 1939, os alemães começaram a colocar os judeus em guetos. Só para se ter uma ideia, o gueto de Varsóvia, um dos maiores, recebeu quase 400 mil pessoas. Em alguns guetos, mesmo vivendo em condições muito precárias, os judeus se revoltaram. A resistência no gueto de Varsóvia foi heróica. Durante quatro semanas, algumas dezenas de judeus, sem comidas e com poucas armas, se rebelaram. Mesmo sem esperança de sobreviver, sem qualquer ajuda externa, enfrentaram e resistiram as tropas de elite do exército alemão, como a SS, submetendo-as a derrotas fragorosas, até que o gueto fosse completamente destruído. Era o início da solução final para a questão judaica. As deportações para os campos de concentração. Longas viagens em condições de sub-humanas. A viagem para a morte só parava nos campos de Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Dachau. A maioria ficava na Polônia. A Auschwitz-Birkenau, o maior dos campos de concentração, serviu simultaneamente como um campo de trabalho forçado e como um centro de extermínio de judeus. Só em Auschwitz, mais de 1 milhão e 100 mil judeus, 70 mil poloneses, 25 mil ciganos e cerca de 15 mil prisioneiros de guerra da União Soviética e outros países foram assassinados sem piedade. Alguns serviram como cobaias para experiências de médicos nazistas, como os que foram torturados por Joseph Mengele. Como nos guetos, judeus resistiram em vários campos de concentração lutando até o fim. Mas não havia esperança. Não havia para onde ir numa Europa completamente ocupada pelas forças nazistas. A maioria dos judeus da Europa foi morta em 1945. Uma civilização que floresceu por quase 2 mil anos praticamente foi aniquilada. O que aconteceu com o povo judeu deve ser lembrado e jamais esquecido. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é um dia em que devemos reafirmar o nosso compromisso com os direitos humanos. Devemos também ir além da lembrança, certificando que as gerações futuras que não vivenciaram a guerra conheçam essa história e lutem para que isso jamais volte a acontecer. O Holocausto foi uma barbárie do homem contra seu semelhante, a mais cruel que se tem notícia na história da humanidade, mas que fez o mundo dizer nunca mais. Lembrar as vítimas do Holocausto é impedir que esta mancha na história se repita no futuro. A exposição Desumanize-se é um desdobramento da viagem de jovens universitários judeus aos campos de concentração nazistas da Polônia, dentro do programa Iad Vaid, de Memória do Holocausto e Direitos Humanos, promovido pelo Hilelo. O objetivo é levar o Holocausto para o centro do debate sobre direitos humanos, a partir de textos de Primo Leve, no livro É Isso, Um Homem? onde o autor conta sua dor, sob o aspecto desumano do Holocausto. Eu espero que as pessoas que estejam aqui hoje possam aprender um pouco e captar nossa mensagem, dando mais valor para os direitos humanos, impedindo que atrocidades como o Holocausto voltem a acontecer. A exposição traz um material produzido especialmente pelos jovens judeus inspirados nas frases de Primo Leve, que nos leva a pensar até que ponto o homem pode chegar, vivendo em situações limite. A exposição aborda através de fotos, textos, vídeos e instalações inspiradas nos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, o processo de desumanização pelo qual passaram as vítimas do Holocausto. E faz com que os visitantes reflitam sobre as atrocidades cometidas por seres humanos contra seres humanos. Não perca nessa edição Holocausto nunca mais 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 Agora você pode acompanhar semanalmente o que acontece de mais importante no judaísmo brasileiro e internacional através do Notícias da Rua Judaica pela internet. Acesse agora o site www.ruajudaica.com e inscreva-se gratuitamente para receber toda semana o informativo em seu computador. A Rua Judaica é o maior cadastro do Brasil com correspondentes em quatro continentes e leitores em mais de 20 países. Acesse www.ruajudaica.com Direção-Geral Osias Urman Se você precisa de dinheiro para começar seu pequeno negócio ou até mesmo saudar alguma dívida, não perca tempo e entre em contato com o projeto Guermar Lar da Esperança pelo telefone 9510-2617 ou acesse o site www.guermar-lardasperança.org.br www.guermar-lardasperança.org